Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoffee E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de Liga Pokémon Hoje, a gente vai tentar capturar um Pokémon aqui muito, muito bom Que se chama Hoow, que é um Pokémon de fogo, só que também é voador Que é a minha insigna, né gente? Minha insigna é voador, também tem aquela Dark lá que eu não conheço muito Mas voador é muito bom, entendeu? E a gente precisa desse Hoow Só que aqui tá o detalhe, o Hoow, eu não vi ele até agora, entendeu? Só que eu lembrei, eu lembrei que na liga passada A gente colocava a Lucky Pixelmon num certo bioma Aí vinha um certo Pokémon pra você, entendeu? Então querendo ou não, dependendo aí do bioma que você colocava O Pokémon, ele vinha um Pokémon diferente, tá ligado? Como aqui nasce só Pokémon Dark Então aqui nesse bioma, normalmente nasce o Pokémon Dark Quando você coloca a Lucky Pixelmon aqui É óbvio que não vai nascer só Pokémon Dark Mas a chance de vir um Dark é muito maior Eu lembro que o Hoow ali vinha onde que era meio que floresta, tá ligado? Só que aqui tá o detalhe, o Hoow é de fogo também E se for preciso, eu vou até o inferno buscar ele, entendeu? E quando eu falo inferno, eu não brinco Eu vou lá no inferno, vou ver se eu abrir uma Lucky Pixelmon lá Se vai vir um Hoow ou não vai vir Vamos testar? Vamos agora Prozidu, Prozidu, menino Oxi, o que é isso aqui? Eu vi no chat, eu vi o que aconteceu ali Você morreu na lava, aonde tem lava? Não, não, morri não Aonde, aonde tem lava? Peraí, tu tá procurando lava? Lava, isso, precisa de lava Ah, lava tem no Nether, tá, tchau Não, mano, você acabou morrendo na lava, você tava no Nether? Não, morri não Morreu que eu vi no chat Cadê? Não tô vendo Ai, Prozidu, qual o problema seu? Você é tudo piadista Você veio do circo? Não Mas queria, né? Tá, tá, eu quero saber aonde você morreu na lava Tô tentando encontrar aqui, ó Aqui, vem cá Ah, tô preso O que? Edu, tu destruiu uma plantação, tá doido? Que plantação? Nem tinha plantação ali, besta Tinha sim Não tinha, não É claro que tinha, vem cá, vem cá Não tô doido? Tá, tá, onde você morreu? Quero ver Cadê? Calma, que eu preciso Já vem, já vem Eu vou roubar um negócio da plantação ali Não, não, Edu Rapidinho, rapidinho Ah, então eu não vou mostrar lá Não, vou só emprestar, depois eu devolvo Você vai devolver? Vou, vou devolver E se você não devolver? Eu vou buscar na sua casa Eu devolvo sim, eu peguei uma grama aqui Se você pegar e quebrar o mapa aqui, você acha outra Vai, vai Cadê? 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 Onde você morreu? Aqui, meu mapinha tá dizendo que eu morri ali Ah, você tá usando o mapa? É, o mínimo mapa Ah, então assim é bom, a gente vai achar rapidinho aqui o lugar Aqui, ó, aqui, ó Cadê? Aqui! Você não tá vendo? Não, eu só vou seguir Aqui! Cadê, filho? Pera, tá aqui na frente Você decide, ou tá aqui ou tá lá Então, é porque eu tô apontando o mouse Aí eu tô falando que é aqui Ah, então fala Como se você tivesse... Então é tá lá, não é aqui, não é tá aqui Não, não... Ah, você tá me bugando É, também Desisto, desisto Você não sabe direção, né? Eu sei direção, mas você... Ou... Então... Você tá falando aqui ou aqui? Aqui, ó, aqui, ó Aqui é onde eu tô Ah... Aqui, ó, sobe aqui Aqui, carro pra baixo Certeza? A gente não vai morrer, não? Ah, eu não sei Vai com calma, então Vai com calma Quando a gente estiver chegando perto Você me avisa que a gente quebra pros lados Entendeu? Aí a gente não vai morrer na lava Tá Aqui, vem carro pra frente Vem carro pra frente Cadê você? Cadê você? Você se perdeu de mim Volta aqui, Edu Eu tô indo Vai, vai, vai Cabe você, cabe você Ai, meu Deus Vou ter que trabalhar aqui Vou querer diamante Aquele diamante? É Não, não, não Isso aqui é só Trabalho escravo aqui, só É, velho Não, espera aí 2016, trabalho escravo Lógico Lógico que não No Nordeste é 5, tá ligado? Não Eu achei que tem Nada a ver Só porque é Nordeste Lógico Aqui, achei Boa, boa, pera aí Tô chegando Não, pera, cuidado Tô chegando, calma aí Se você cair e perder os litros Eu vou pegar pra mim Já sei o que eu vou fazer É o necessário Aqui, ó Ok Ok Edu, tu vai cavar na lava Era a intenção A intenção era essa Eu quero obsidia O que que tu vai fazer com obsidia? Edu, tá trabalhando o quê? Eu tô tramando coisas bonitas Ah, só tem uma lava Ih, tem mais pra cá, vem cá Não, não, pera, pera, pera Vamos fazer assim, então Vou pegar essa lava aqui pra mim Mas tem que jogar água lá em cima Não, daí só vai ter um obsidia Eu vou pegar a lava e vou fazer um gerador Ah, o Reduto é jogador da HG mesmo, hein Não, o que que é HG? Ai, eu vou morrer Água atrás Não, tu consegui mim Aí, eu fui Tá, o que que a gente faz agora? Não, vou fazer o gerador aqui mesmo Tô com preguiça de subir Meu Deus, cara, preguiçoso Tampa essa lava aqui Deixa a luz, é luz É luz, vai Aqui, ó Vamos voltar aqui Ai, ai, tá cheio de lava Cadê uma tocha aqui? Pelo amor de Deus, não tem uma tocha aqui Tu, pra que tocha quando se tem lava? Tá bom, deixa eu só pegar minha água aqui de volta, então Porque eu preciso dela pra seu gerador Senão não vai ter como Eu acabei jogando ela ali É, pronto, vai ter que subir lá em cima Mano, aqui é escalador Escalador rapidinho aqui, esse negócio Ah, você é uma maranha Ai, ferrou Demora Tô tentando, tô tentando Parece o Vai, Edu, incorpora você Ah, eu coloquei a água de volta, seu burro Meu Deus, pega a água Peguei, peguei, peguei Aí, imagina, vai ter que cair Cai Boa Como é que faz? Eu também não sei, vou prender agora Pronto, vai, vai ter errado Não vai, ó Eu confio na guilda Ó, primeiro de tudo, a gente tem que pegar aqui uma pedra E colocar ela na ponta Ao falar, tem termos greguizados, entendeu? Meio Beleza, vai É pra multilinguado Coloca aqui, entendeu? Pra todo mundo que tá assistindo Conseguir fazer essas coisas fáceis Coloca água Coloca uma água, entendeu? Como é que fala água? Água Não, em gringo Entendeu? Entendi, vai Entendeu? Entendi Entendeu E agora? Então, correto Deixa eu pegar aqui mais algumas perdas Umas perdas, muitas das ruas E vou colocar aqui Pra tampar todas as águas Isso Nada dessas águas aqui Pode ficar escorridas, entendeu? Entendeu? Correto Ah, entendi Entendi Correto 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 Aí, aí a gente pega uma Uma dessa redstone Redstone, tá vendo? Redstone Eu consigo falar E faça redstone de pontinhos assim Coloque Coloque a redstone aqui no meio Certo Certo E sair daí E daí Faz assim Não funcionou Era pra funcionar? Não funcionou não, Edu Ué? Tá quebrado isso aí Tá errado Edu, você fez errado? Eu não fiz errado Eu não fiz Errado Fez Karma Karma Acho que agora vai, vai Era pra funcionar Vai Não, tá funcionando Eu acho que essa versão que nós estamos usando aqui não funciona Então vem cá, vem pro Rio do Lava Aqui, tá aqui Cuidado que aqui pode ter lá em qualquer canto Foi aqui Eu morri Ah, eu tô vendo daqui Tá dizendo que foi Então os pokémons vermelhos Ele pinte aqui O vermelho é o que? Você é louco Não, você não tá pra me matar Espera Aqui Espera Muito bom Muito bom Vamos pegar aqui Estamos prontos Agora É hora de fazer o portal Eu vou fazer um tutorial Ah Tô brincando Eu acho que como a gente tá nessa versão A gente pode fazer um portal até de um bloco Se quiser, entendeu? Não, impossível Duvido Edu, se você fizer um portal em um bloco Eu te dou Dou o que tu quer O que eu quero? Eu tô ligado que tu quer doce raro Eu tenho doce raro Não, não Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Edu, não é um bloco Não, é uma fileira Ah, então eu não vou dar nada Vai, acende Eita Perdeu Eita Eu acho que não, não funcionou Eita, deu merda E agora, vai ter que quebrar Deu merda Deu merda Deu merda Vamos Vamos ver prazer Pronto Pronto, tá tudo certo aqui agora Pronto Vamos lá tentar ligar Se não acender Ah, agora acendeu Averno Tô vendo Vamos, vamos Eu tô misturando sotaque gringo com o nordestino Vê que maravilha Não, tô vendo Averno Não tem como Ai, você dançou na lava já Que susto, eu pensei que era você Vai, tem um treinador Ah, você acha que eu sou tão doido Ué, quem fez essa ponte? Poxa, tem gente que vinha aqui Tem uma fortaleza aqui, ó A galera já veio aqui Já veio, já pegaram uma fortaleza Já deram sorte ali, ó Tem blazer O que dá pra fazer com blazer? Tem um lugar Tem um item Eu, eu lugar Ainda bem que eu confundi o nome Porque era uma estátua Eu tava fazendo mal Eu, eu que o Lugia Lugia, Lugia Lugia de água, Edu Lugia é voador De água Lugia é voador Água É de água também? É E psíquico também Ele é três tipos Nossa, ele é tudo então, né? Ele também é planta Tá, estou aqui Para fazer uma coisa Peraí, peraí, peraí O que ele não quer fazer primeiro? Eu quero ver se vem algum pokémon aqui Volta Vamos voltar pra casa agora Vamos voltar Não deu errado isso aqui Inútil, inútil Inútil Eu peguei e fiquei um tempão pegando Ah, meu Deus Aí tu achou que ia spawnar o pokémon aqui Sei lá Eu achei que pelo menos ia abrir alguma coisa aqui, né? Vai não ficar assim parado Você é louco? Vamos, vamos Vai saber se o pokémon Peraí, tu abriu quantas ali? Duas Ah, tá Porque se fosse um Eu ia achar que o pokémon Tinha tomado O poção De ficar em risco Olha, na tracada de quem? O que? Não está na tua casa? Não, está na casa do João Eu acho Ué Vamos roubar É aqui mesmo que a gente vai abrir então Porque eu falei pro pessoal Ainda que se não der certo No Nether Dá certo em floresta E aqui é floresta A gente vai abrir aqui Vai vir o meu ro-o Eu preciso de um ro-o Urgente O ro-o Quanto é o tipo, Edu? Voador e Dark Ah, tá Entendi, entendi Hum? Não veio nada Peraí, tu tá com sorte aí? Tá com sorte? Não, agora eu vou usar de sorte Rufa meus tambores agora Agora é hora de sorte Vai, Edu Vai, Edu Pronto Vai 3, 2, 1 E... Abriu Fui Agora sim Eu não tenho Eu não tenho Pokébola Pra... Peraí Como é assim Pokébola que você não tem? Eu não tenho Pra capturar ele Ah, ferrou Peraí, nenhum Calma, calma Eu já sei Eu tenho um plano Qual o plano? Eu tenho um plano Ai, fião Esse é o plano? É rápido, acabou Não Pronto Vou fazer assim Eu vou dar um ataque fraco Hum? Meu Deus Não tenho um ataque fraco É um Rayquaza, né? Tá Rayquaza não mata ele Pelo amor de Deus Isso, garoto Mais um, mais um Dá pra você apertar L E ver, sabia, né? Ah, espectador, né? Sim Pô, ele fugiu Ele fugiu da batalha Ele fugiu Eu vou bater nele? Ele vai fugindo Ele vai empumar Ele vai encontrar o amigo dele, Kaiogre Ele é louco? É louco? Ele tá andando aqui Parece um pinguim Tô, tô batendo nele Ah, ele foge toda vez que tá no meio do life Filha da mãe É medroso esse aqui Cagão, cagão de merda Eu não gostei dele, não Pera, pera Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó Ai, tu não tem um Luger, não? Só tem um Rayquaza? Não, ele fugiu Ah, Edu, acerta o negócio Ele fugiu, eu tenho culpa Que ele sabe voar ou não? Ah, mas seu Rayquaza também sabe Mas se eu voar atrás dele Não consigo pegar ele É claro que consegue Certei! Boa Agora eu sei a hora certa de bater nele É aqui, ó Quando ele piscar o olho Tu dá o ataque Mano, eu vou gastar todas as minhas Ultra Balls aqui nele Mas vou capturar ele agora Ai, eu fugi da batalha Filho da mãe Eu tô muito burro Edu, ele tá indo fumar, Edu? Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu vou tacar Relaxa que eu vou capturar ele agora Cadê? Vai, vai Vou ficar gastando todas as minhas Ah, cano de açúcar Vou pegar Vou ficar gastando todas as minhas Ultra Balls nele Vou capturar ele aqui agora Tu não tem Pokémon que bota pra dormir, não? Não, não tem Ih, Edu Vou ficar tacando o Ultra Balls até amanhã aqui Pronto Mas seu Rayquaza vai morrer Não vai Ah, ele foge! Ah, que Pokémon medroso, Edu? Eu não tô gostando muito dele, não Sério Mas será que ele é forte? Ele deve ser forte Ele é lendário, não é só isso Não, mas Vai que ele trouxe ataques melhor que os outros lendários Eu quero o Ho-Oh, o Ho-Oh é muito mais bonito É mais bonito, mas é mais fraco Nunca, tá louco? Não fala que eu não me Ho-Oh Não falo, não falo de novo Nossa, meu Deus Tô ficando bolado, Edu Quantos Pokémon tu tem? Poucas Mas tu não tá nem acertando o bicho Eu tô tentando, ele é muito grande E a Pokébola é pequena, né? É Ai, quebrou Ah, ele não vem O Caridão Rayquaza Morreu? Eu vou matar ele Sério Coitadinho, Edu, ele é bonitinho Vou matar ele, não? Ele não quer vir pra mim, ele vai ser morto agora Não, mata não, mata não, ele não Toma! Eita Ele foge, ele não gosta de ser morto Olha, ele tá bugado, esse Pokémon Ele tá bugado Vem, quer que eu tente? Não, tenta aí, tenta aí Pode tentar até amanhã, eu tô vendo que vai funcionar Merda nenhuma Eu acho que eu tô com o Pokémon bugado É, eu tô com o Pokémon bugado Onde é que tá o negócio do João? Eu vou, eu vou abrir aqui outra Outra aqui, ó Da sorte Não quero nem ver Vai Vai, abre, abre Ai, eu errei Errou É, deu ruim Outra É Shine, Edu! Pera, aqui, aqui é o bom É Shine! O que? O poço? Nossa! Amante! Dá pra fazer mais de sorte! Dá, mas não tem mais... Ô, tu tá ligado que tem como fazer com o Esmeralda também Tô, o Esmeralda dá muito mais É, filho Cadê o Pokémon Shine? Aqui, peraí Ué, os Pokémon tá tudo sumindo Aqui, aqui, aqui Mas ele é aquele elemento É, não sei Eu nunca vi o Esmeralda Ah, o Luga tá aqui, ele quer morrer Tô vendo isso Ele quer morrer, eu quero entrar lá Vem brigar Nossa Senhora Regaçou, tu Regaçou Ih, eu tô tentando entrar Toma! Seu bosta! Seu cocô! Você não vem mais aqui, não Ô, Edu, ele não merecia morrer, não? Não quis vir pra mim, vai morrer Cuidado, Edu Assim que funciona Vou abrir... Ai! Deu merda Ai, Edu! Se fosse o Articura, eu pegava E é o quê? Ah, é um outro, né? É, é um outro, desculpou, desculpou Eu vou pegar! Pega, pega Ele vai voar, enquanto você pega, ele vai voar Eu vou tentar abrir mais três Mais três, você vai querer abrir agora mesmo, certeza? Não, pera, pera Deixa daí pra amanhã, deixa daí pra amanhã Vou abrir aqui, ó É, é, é isso Deixa daí pra amanhã, ó Vou aqui, ó Ah, velho Sério? É o do Mozart É o Zaptos agora Não, o Zaptos é o outro Ah, o Zaptos é da plantinha, é mesmo Esse é o Mozart Ah, esse aqui é o Mozart, o vermelho Vou abrir mais um Vai, vai, vai Ah, velho Edu! Peraí, tu fez a pixelmão do... Qual a probabilidade de acontecer isso comigo? Não, né? Não, eu tô vindo, tô vindo no azar, tô vindo no azar É porque eu fui pro Nether, com certeza É, não era pra ter ido Eu fui tentar burlar o sistema, aconteceu isso Cadê tu? Tô aqui embaixo aqui Ah, topeira, volta aqui, volta aqui, topeira Aqui Edu, a saída aqui Que saída? Vai fazer um túnel do metrô aqui Vem cá Nossa, ligou os dois Meu Deus do céu Eu quero fazer um túnel do metrô aqui Última, 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 tomara que venha meu Roy Roy Roy, Roy, Roy Vem, meu filho Ah, velho Outro voador, mas seu voador é ruim Eu quero meu Roy Eu quero meu Roy Fica pra você, não quero Nem o outro, nem o outro, tem nada Fica pra você Peraí, Edu, me ajuda, eu preciso ralar meu Pokémon! Eu tô nem aí cu, tô nem aí, eu tô... Ô Edu, volta aqui! Eu te mostrei onde tinha lava. Ah, então, mas a gente não usou lava. Usou, usou sim. A gente não usou, desculpa. Peraí, peraí, não. Tu fez eu trabalhar pra pegar obsidian e tá correndo agora pra me pagar? Tem três lendários aí pra você, de grátis, que eu deixei aí pra você. Vai arrumar a Pokébola e vai pegar eles. Eu não sou obrigado. Não sou obrigado, tchau.